Oi, oi gente, tudo bem? Pra contar mais uma história, o disco cantor que tá aqui na nossa tela, o nosso G-SER, de muitas músicas marcantes, de uma voz potente, de uma voz que chamou atenção durante pouco tempo, que foi embora logo. Então, agora vamos me apresentar, sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias de Variedades, convidamos a você a vir conhecer mais conteúdos do nosso canal, escrevendo se nós estamos em vermelho aqui embaixo, escrevendo-se aqui, ó. Depois você vai lá no sininho, atirar as notificações para cada uma publicação nova, tanto aqui como lá na comunidade, vocês serem avisados, aqui, ó. E agradecemos pelas belas visualizações, pelas inscrições de todos vocês, convido a você a vir conhecer mais conteúdos do nosso canal, pois agora criamos aqui o clube de membros. Vocês terão vídeos exclusivos, antes do grande público, né? São vídeos de membros, para membros. Deixem lá no comentário, deixem lá no comentário, deixem lá no comentário de vídeo, clique nesse palagazinho em preto aqui, por cima, que o YouTube recomenda como bom, a muitas outras pessoas. E suposto, vamos à história de G-SER. Gessé, que é o nome artístico de Gessé Florentino dos Santos Gessé Florentino dos Santos Que nasce em 25 de abril de 1952 Em Niterói, no Rio de Janeiro Região metropolitana do Rio de Janeiro Porém, com seis anos vai para Brasília Porque seu pai era funcionário público federal Com 13 anos ele já tem suas primeiras formações na música Pois ele vem de formação religiosa Começou cantando e tocando na igreja presbiteriana Com 14 anos já tinha seu primeiro grupo musical Seu primeiro conjunto Tocando em bailes de Brasília Em escolas, festas de adversários, batizadas e muito mais Em 1970, seu pai se aposenta e volta para o seu Torre Notal, no Rio de Janeiro Gessé decide continuar na capital federal Fica lá até 1964, quando muda-se para São Paulo, juntamente com os amigos E lá se torna Kruner de Boates E começa a sua carreira cantando em grupos musicais Como Corrente de Força E na banda do grupo musical Placa Luminosa Em 1975, ele grava a música Velho Demais Que foi utilizada na novela sem lenço e documento pela Rede Globo Televisão Em 1975 e 76, ele grava em inglês O Christian, Christian Nock Christian Borg Em 1976 e 77 Como Tony Steele Com a música I Can Break Come On Acho que é assim Para a música Chan O grande lance Da extinta rede de televisão Tupi Em 1980 Ele é apresentado ao grande público Através do festival da MPB Na Rede Globo Televisão Que é o festival MPB Michel Hachon Michel Hachon Hachon Acho que é assim que está escrito aqui Onde ele é o primeiro colocado com essa música que ouvimos ao fundo Que é Porto Solidão Um dos seus músicos mais conhecidos O maior hit E Ele ganha Foi o primeiro colocado com o melhor em trefe Em 1980 também Ele participa do Fantástico Uma música que começamos ouvindo ao fundo E o Voa Liberdade Que é do mesmo LP Gessé De 1980 Em 1981 Ele volta a ganhar mais uma vez O festival da Globo Da MPB Shell Com a música Estrela Redicente Em 1982 Ele lança Solidão de Amigos Gessé Volume 3 Em 1983 Ele ganha com a música Estrela de Papel Festival da Canção Lá em Washington Estados Unidos Na televisão Beren'te Americana E daí pra frente Ele não parou mais Em 1985 Ele grava Todos os palcos Com a música homônima Com grande sucesso Ele também grava em 1983 Sorriso ao pé da escada Na década de 90 Na década de 90 Ele começa uma nova fase Da sua vida Da sua vida Porque ele grava Um selo Pilips Que ele foi da RGE E no início de 1990 Começa a desentender um pouco Ele grava pela Pips Um LP Ele grava em 1989 Gessé Com as músicas América Com grande sucesso Ele cria o seu próprio selo Em 1991 E faz a sua primeira gravação Em 1992 Com o álbum Raízes Com destaques para a música homônima Raízes Canta porque tem vida E todas as Todas as pessoas Assim que ele quer Dar a entender Que tem que cantar Tem que cantar aquilo Que o povo quer Que ele Através desse selo Luz Que era o seu próprio gravador Ele iria receber também Diversos outros artistas Que não tinham A oportunidade de outras gravadoras É A música É Canta porque tem um Vida Raízes Ele também canta Com uma das suas filhas A Vanessa Ele que deixou duas filhas Deixou duas filhas A Rebeca Que é cantora Neopair Costal Lá em Brasília Rebeca Dos Santos E O Gessé faleceu Em 29 de março De 1993 Presta a fazer 41 anos Acidente automobilístico E seu Ford Escorte Lá em O Rindos São Paulo Que está a gente se apresentar Na Cidade Terra Rica Lá no Paraná Ele faleceu De imediato E na velocidade De aproximadamente 190 quilômetros Sua esposa Rosana Estava grávida Estava grávida De uma filha De 5 meses Teve o aborto De imediato Devido ao impacto Do acidente Mas ela sobreviveu Gessé que gravou 12 LPs Com grandes músicas De sucesso Com grandes destaques Para Porto Solidão Solidão de Amigos E Voa Liberdade Ele que não teve Um grande reconhecimento Dos loiros Da mídia Ele ainda estava Construindo o seu nome Para muitos Mas tem Grandes músicas De sucesso Ele que Também em 1990 Já tinha sofrido Um acidente De moto Que quase lhe custou A vida Na meia velocidade De aproximadamente 190 quilômetros Que é uma Entrevista Que ele deu No prago Do já falecido Estilista Ex-deputado E apresentador Clodovil Hernandes Que realmente Gostava de correr E por conta disso Lhe custou a vida Então isso é um pouco Da história Do grande cantor Gessé E ficamos imensamente Agradecidos Pelas belas audiências De vocês E tudo de bom a todos Um beijo do coração De cada um